Vou lhe fazer uma pergunta, dentro dessa linha de pensamento que você está colocando aí, você não acha que com o avanço do chamado globalismo e a consolidação dos oligopólios e dos monopólios daquelas empresas supranacionais que em algum momento elas passam a ter poder mais do que o próprio Estado, naturalmente isso que você está falando não vai acabar acontecendo de forma inversa, você vai ver uma queda da arrecadação drástica, não apenas por conta do declínio da produtividade mesmo, da atividade econômica, mas porque os Estados vão se converter em meros instrumentos de defesa dos próprios oligopólios, já que os Estados estarão subordinados a esses grandes grupos econômicos nos diversos setores da economia, das economias de modo geral, do mundo afora, integradas em uma única praticamente. Como é que você não acha que o Estado vai perder o seu protagonismo, na verdade, porque ele vai acabar sendo apenas um intermediário de proteção mesmo desses oligopólios, dos grandes grupos globalistas. E aí ele passa apenas ali uma função não muito clara em relação ao provimento dos serviços, porque, na verdade, esses serviços vão ser ofertados de forma direta por esses grupos que não terão concorrentes, através da privatização. Porque as pessoas não entendem nem que o esquerdista, por exemplo, ele é, na verdade, se diz contra a privatização, mas, na verdade, ele é a favor desde que essa privatização deixe de ser um monopólio estatal para ser um monopólio ou um oligopólio de um grande grupo globalista. É. Quem tem mais poder na China? Todos os bilionários chineses ou Xi Jinping e os cinco caras lá, os oito caras no Polite Burro? Eu acho que é uma espécie de consórcio, né, de um grupo minoritário que representa 0, alguma coisa por cento da população, onde, na verdade, o resto todo são escravos deles. É, o cara mais rico da China lá deu testa, começou a falar coisas... É, mas ele não sozinho não, mas se forem todos... Ali Baba, né? É, isso aconteceu o quê com ele? Quantos bilionários chineses morrem em circunstâncias... Em circunstâncias... É, mas eles morrem porque eles estão contrarionando outros bilionários chineses, né? E na Rússia? Quem manda mais? São os ricos ou são... Não, a Rússia é um modelo um pouco diferenciado. O Putin, sem dúvida alguma. A China é mais totalitária. Não existe nenhuma empresa na China que não seja... Do grupo, isso. Que não seja... Não apenas do grupo, mas que seja oficialmente controlada pelo Estado. Pelo menos na Rússia eles são nominalmente privados, né? Eles só vão lá e reprimem se... Isso, mas esse Estado não está subordinado a esses bilionários? A questão é a seguinte, é... Existe uma simbiose. É muito difícil você dizer o que é Estado e o que é empresa, porque essas empresas não são privadas de verdade no conceito. A Amazon e a Google só existiram com dinheiro de governo e com informação, inclusive militar. No conselho da Amazon, os conselhos da Amazon durante décadas, uma década que foi quando ela bombou, tinha generais que o cara Assange demonstrou como eram criminosos que roubaram informação, que faziam surveillance de americano. Sem informação, sem dados, sem tecnologia, sem dinheiro do governo, essas empresas nunca existiriam. É isso, é muito difícil você considerar o que é privado. Um general, um general no conselho da Amazon. Esse cara é um agente público ou um agente privado? É isso. Essas empresas, elas são, na prática, braços do governo americano. O Google, a Amazon, a... Inclusive é só isso. Por que essas empresas são a única coisa que crescem no Nasdaq SP500 esse ano? Os caras estão imprimindo dinheiro a roda, o cara só estava vendo que vai ter uma recessão violenta, a NVIDIA está bombando por causa da questão de inteligência artificial. Fora a NVIDIA, que também é uma subsidiária da Microsoft. Tirando essa empresa. Por que só as grandes empresas de Big Data estão bombando? Porque elas são as maiores beneficiárias. A guerra hoje, eles são os beneficiários dos gastos absurdos. Do mesmo jeito que a China hoje. É o exemplo do que o modelo russo-chinês pode nos oferecer. Você renunciar à sua liberdade para receber progresso econômico, ter mais câmera do que gente, controle social extremo e tudo mais. A Ucrânia, a ditadura ucraniana dos helenses, que é uma ditadura absoluta. Eles eliminaram qualquer juiz, promotor, na primeira semana de guerra. Revogaram, foi caçado todo mundo que era da oposição. Eles proibiram as pessoas saírem do país para ser bucha de canhão. Se você fosse oposição aos helenses, que você já tinha deixado de existir lá, bicho. Ele mesmo já disse que não vai ter mais eleição. Acabou, ah, não tem como fazer eleição. Não tem como fazer eleição, mas os países lá do Báltico fazem eleição online há mais de 20 anos. Ele não podia fazer eleição online de boa? Pelo amor de Deus, né? Os territórios ocupados da Rússia estão tendo eleição. Com o comparecimento da maior parte da população. Eles é que não podem, né? Sim. Se você pegar o chamado globalismo ocidental, isso que eu estou falando não fica mais claro ainda, onde o próprio governo norte-americano, por exemplo, é subordinado e acaba defendendo os interesses desses grupos globalistas e não os interesses norte-americanos. Então, o governo fica, na verdade, o Estado norte-americano submisso a esses interesses. E, no longo prazo, a ideia é que esse Estado passe a ser um mero protetor da defesa desses grandes grupos, oligopólios e monopólios, cada vez mais consolidados. Porque eles passam a ter mais força que o próprio Estado. Na União Soviética e na China, isso é bem mais claro. O cargo máximo lá não é presidente, não é dirigente, não é primeiro-ministro, é o secretário-geral do partido. O exército é o exército de libertação do partido, não é o exército do país. Na China, como é que chama o exército chinês? Os órgãos mais importantes lá, os cargos mais importantes, são do partido. Tudo lá, PCC, né? São do partido e não do Estado, do Estado chinês. O Partido Comunista Chinês e o exército. Quem governa os Estados Unidos não é o que a gente falou. A primeira coisa que eu comentei foi a diferença entre interesse público e privado. Se você encarar que existe um órgão que funciona para o bem de todos e tal, ou se cada um defende o interesse privado dele. Quem governa os Estados Unidos hoje é o Partido Democrata, que representa os interesses próprios do Partido Democrata, e não dos Estados Unidos, e nem das empresas. Se qualquer uma dessas empresas crescer contra o interesse do Partido Democrata, não vai ser eliminado, não é isso? Eu não sei quem tem mais poder entre uma empresa específica e um governante específico, porque é o que eu falei, as relações são simbióticas. Você vê, por exemplo, a relação desse vagabundo aí, que inclusive está na casa dos pais, está de boa, que roubou bilhões, o Sam Baikman, Friedman, lá da FTX. Esse cara era público ou privado? Os pais dele foram os caras que trabalharam para criar a campanha de Obama, amigos íntimos de Obama de décadas. A amante dele lá, que dizia que dava 30 caras, ela mesmo tinha que fazer ogia com droga e tudo mais, ela mesmo diz, não sei o que estou dizendo, era a filhada do cara que colocou o chefe da CVM lá nos Estados Unidos. Inclusive foi o professor orientador do cara e tudo mais. Você vê a patota dos caras, todos eles tinham cargos públicos, privados. Você vai dizer que um cara desses fez... A FTX era pública ou privada? A FTX não era o mensalão ucraniano, não mandava dinheiro lá para o regime do Zelensky, não recebia e tal. A FTX que recebia dinheiro do Zelensky, mandava dinheiro para o regime do Zelensky, não oficialmente, não financiou 80% das pessoas eleitas hoje como legisladores nos Estados Unidos. Foi o mensalão, 10 vezes maior que o mensalão, não é isso? O esquema da FTX com a Ucrânia. Esses caras eram uma empresa pública ou privada? Sendo que quem criou a empresa foi um menino de poucos anos e tal, que o pai e a mãe que tiveram a ideia, eram os caras ligados a Biden. Tipo, é isso, isso é público ou privado? Para mim é muito difícil, são relações simbióticas, né? O WeChat, a LiPay, eles são empresas realmente privadas? Eles são empresas privadas? Mas é por isso que é uma diferenciação, Renato. O bloco do que acontece na Rússia, na China, na China principalmente, é diferente do caso dos Estados Unidos. Ao contrário, na verdade, esta relação de subordinação do governo em relação aos globalistas, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, é mais clara. No caso lá, na verdade, há uma espécie de... Não é nem simbiose. As empresas, na verdade, são braços do partido. As empresas chinesas são braços do Partido Comunista Chinês. E no caso da Rússia, basicamente, os bilionários russos são aqueles que herdaram o espólio da planificação da economia da União Soviética. Então, eu acho que, pelo que você estava falando aí, ficaria mais interessante até para o pessoal entender como é que vai funcionar no futuro se pegar a situação envolvendo o governo norte-americano, não? É. O cara que vendeu o Twitter... Como é o nome do cara que vendeu o Twitter, Jack? Como é o nome do cara? Jack Dorsey. O cara que vendeu o Twitter, para ter dinheiro para fazer o Everything Gap, o aplicativo Vital. O cara que comprou o Twitter já disse publicamente que comprou o Twitter para pegar a massa crítica e fazer o seu aplicativo Vital. O modelo que todos, sem exceção, todos os grandes empresários americanos estão buscando o modelo do aplicativo Vital. Também no Brasil, com o negócio de CBDC. Esse cara que Bolsonaro colocou no Banco Central é um globalista absurdo, totalmente entregue. Então, todos eles buscam um modelo semelhante, que é o modelo do aplicativo Vital, que é o modelo da dominação total. Esse exemplo que eu estou dando é só uma demonstração de como o ditador aqui do globalista, ele só não faz o que o chinês está fazendo porque ele ainda não conseguiu, mas o objetivo dele é esse, deixa bem claro, não é isso? Tipo, tanto Elon Musk quanto outro cara disseram que o objetivo deles é ter o Alichat, ter o Alipay, é ter um aplicativo que o cara utilize todos os serviços naquele aplicativo. É exatamente por isso que você entra no aplicativo do seu banco, ele quer vender seguro, ele quer vender telefone, ele quer que você faça consumo de outros sites através dele com cashback. Por que ele faz isso? Porque ele quer todas as informações suas para que você não precise de nenhum outro aplicativo. É isso, centralizar as suas informações para dominar toda a sua informação. Então,